O Rogério a dar para a Dualá, pode ser o golo, é mesmo! Sporting, 37 minutos, grande jogada da formação leonina, com o Rogério a fazer a jogada e a deixar para a Dualá, e o Bezos! Retira qualquer esperança, não é, à formação do Caniolos. O Vieira, um chapéu, golo! Que grande golo! O São Paulo e 他 houve um太ада! Que grande golo! Que grande golo! O prisão é o meu deus! Mueva, que grande golo! We're all in the копie justin' Tchau, tchau 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 Tchau